Música As minhas músicas, eu escrevo lá na beira da praia. A minha inspiração é o mar. Nesse mar tem a minha mãe a Manjá. Então ela me protege. Primeiramente Deus, ela me protege. Me sento na praia, escrevo minhas músicas, a onda vem, apago, eu vou sendo de novo, a onda vem, apago, eu vou sendo de novo. Quando a onda vai, que volta, a música tá pronta. É onde tá toda a minha inspiração, é na beira da praia, na onda do mar. Eu me interessei pela música com 12 anos de idade. Com 19 anos, pra 20 assumir a responsabilidade de cantar, de gravar e de sair pro exterior levando a música, pro Nordeste e pro Sul do país. Quer dizer que o sonho que eu tive, realizei e ainda estou realizando ele. Eu estava na beira da praia, subindo as pancadas das ondas do mar. Eu estava na beira da praia, subindo as pancadas das ondas do mar. A ciranda não tem preconceito. Dança preto, dança branco, dança aleijado, dança... A gente cego, mas tá vendo, tá ouvindo. Quer dizer que não tem preconceito. Não sei por que existe esse preconceito tão besta, tão horroroso e tão sem sentido. E somos todos iguais. Itamaracá é onde eu nasci e vivo até hoje. Tem o bairro Cajaguaribe e tem o Pilar. São dois bairros que tem. E eu me sinto muito feliz de sair, não é? Levando a cultura pro mundo e voltando pra minha terra natal, que é aqui onde eu me inspiro. Eu não posso abandonar a minha ilha. Porque é aqui onde eu me inspiro, é aqui onde eu nasci, é aqui onde estão minhas raízes, minha família, minha comunidade. Tá todo mundo aqui e eu não posso abandonar a minha ilha de jeito nenhum. Eu vou, passo meu chãozinho fora e vou. Tem muitos mestres de Recife, não é? Que não sou eu, só o que sou cirandeira, que tem vários. Mas quem tá dando a cara tapa pro mundo, sou eu que tô andando pelo meio do mundo. Os mestres tá tudo empancado no Recife. Agora que estão liberando, né? Também veio a epidemia. A epidemia atrapalhou muita gente. Muitos mestres da cultura ficou tudo atrapalhado. Ainda tá atrapalhado, não é? Com essa cultura. E aí, eu não me convém, não. Saio, volto, saio, volto. Me preparo do vírus, pra não pegar esse vírus, que é muito horroroso ele. E quanto mais vacinar, melhor. Pra esses mestres que têm famílias, pra esses mestres que têm crianças em hospital, em cama de hospital, sem ter um auxílio digno pra levantar essa família. Como é que pode chegar essa nação, essa família? Eu, aonde vou, o público é 10. Se for patriarca, o teatro é cheio, é casa lotada. Eu sou povão. As crianças, adultos, pescadores, todos adoram. Não sei se gostam do meu trabalho, gostam da Cirlanda, tudo. Já recebi em São Paulo, o título de cidadão de Palestras, de São Paulo. Recebi o título de cidadão de Copacabana, no Rio de Janeiro. Vou receber o título de Natal. Eu quero ver até onde é que Lia vai. Onde eu puder ir, vou. Eu quero ver até onde é que eu posso chegar com esse sonho, com essa maravilha. Com a música, com tudo que eu tenho vontade de fazer. Música Eu canto como a sereia, me pega, o final eu caio, eu caio, eu caio. Eu quero ver até onde é que eu tenho vontade de fazer.